Música Parece sorte Que eu vejo tudo tão perto do azul E você é norte E sem noção Você volta e diz Que pede um corte O enfei do rosto O mal que me faz pensar que é tarde Pra ter a vida mais Esclarecer A vida é de uma tensão De amor por mim E a vida mais fácil O enfei do rosto Divino a tua imensa Enxergue tarde Assalte o santo Na consolação E abraça e forte Como se fosse Como se fosse A última vez O céu já bate Já mais distante Já não se coloque O céu já bate O céu já bate O céu já bate O céu já bate E a vida mais fácil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.